Se você entrou nesse vídeo e quer saber sobre o Ozenpik, né, se funciona, eu vou ser bem honesta pra você. Eu vou te dar a minha opinião e o que aconteceu comigo sobre o Ozenpik. Eu realmente tentei do fundo do meu coração, vendo aí várias pessoas, né, que dizem que o Ozenpik funciona. Eu tentei de todas as formas, mas eu confesso que pra mim não funcionou. E além de não funcionar, ainda me fez muito mal. Então, esse foi pra mim, né. Mas eu conheci daí, eu comecei a pesquisar porque eu precisava de algo que pudesse me ajudar. E eu encontrei o Ozenfit Caps, tá. E na minha busca ali, o que me chamou muita atenção, inclusive, eu vou te deixar o site original do Ozenfit Caps na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. É, mas não entra agora, deixa eu te contar. Então, por que que eu resolvi, né, adquirir ele? Eu vi ali, eu pesquisei, vi a página dele, me chamou muita atenção a composição, os benefícios do produto. Mas os benefícios eu já imaginei pela composição. Ele tem na composição dele, além, claro, de psyllium, quitosana, que é coisa que a gente já vê em outros produtos. Se tu sofre de compulsão alimentar como eu, tu sabe o que que eu tô dizendo. A gente precisa de algo que possa nos ajudar. E ali na composição eu vi que tinha coisas ricas, mas mais do que isso. Tem inulina, arginina, coisas que tu vê em suplementos aí de pessoas que fazem academia. E eu fiquei imaginando, L-carnitina. Essa juntão só pode dar boa e realmente faz bem pouco tempo, tá, que eu tô fazendo o uso do Ozen Fit Caps e tô me surpreendendo. Além do emagrecimento, desintoxicação que eu tô tendo no meu organismo, tá, realmente eu senti um diferencial nesse produto. O Ozen Fit Caps tá valendo a pena, tá realmente funcionando pra mim. Porque assim, ó, tá me dando mais saúde. A gente sabe que a gente com confusão alimentar, quando tu tem essas crises de comer algo, e fora a culpa, o psicológico, a gente no outro dia muitas vezes não tem vontade nem de trabalhar. Essa é a verdade. Tá, desculpa os barulhos, mas eu preciso te informar isso, né, os vizinhos aqui fazem um pouco de barulho. Então assim, ó, o Ozen Fit Caps, além de funcionar, de emagrecer, ele tá me dando mais vontade. Eu já tô recomeçando até de novo a minha autoestima, que era uma coisa, eu já não nem saía mais por desânimo, e claro, por estar acima do peso, mas pela falta de força de vontade, porque tu vai lá, come bastante, daqui a pouco tu não sabe o que fazer. Então o Ozen Fit Caps tá sim me ajudando muito. Então se você quer conhecer esse produto que tá me fazendo bem, eu te recomendo que entre no site que eu deixei aqui abaixo, que é o original, tá, porque já tem outros sites aí dizendo que tem, e eu vi que não é a mesma coisa, cuidado, hein. Então esse suplemento, ele é 100% natural, o Ozen Fit Caps, vários benefícios não vai te fazer mal, e claro, outra dica, faça uso dele corretamente todos os dias, né, porque não existe milagre se tu não tomar ele. Eu digo isso porque eu indiquei pra uma colega, e ela esquecia de tomar. Então tome todos os dias, um período mínimo de três meses, tá, porque é um suplemento, e eu pretendo, se continuar bem como eu tô, que eu tenho certeza, eu vou continuar com ele, porque ele é natural, ele só vai me fazer bem, tá bom? Então deixei o site abaixo aqui, também no primeiro comentário fixado, eu espero realmente que eu tenha te ajudado. Tchau! Tchau!